Estamos aqui para o nosso terceiro dia da Maratona A2AI Portugal. É com grande prazer que estamos aqui novamente para mais um dia de uma palestra espetacular, sensacional da IBM, que nós vamos poder ter o prazer de acompanhar. Como todos os dias, vamos aqui compartilhar a minha tela. A2AI está aqui presente com muito orgulho, iniciando seus trabalhos aqui em Portugal e em toda a Europa. Também temos um início de trabalho na Alemanha e pretendemos estender todo esse trabalho para a Europa. Nós consideramos extremamente importante que essa comunidade toda que gira em torno da inteligência artificial esteja conectada, esteja produzindo conhecimento de forma associada. Então, o que temos... O meu nome é Fernando Domingues. Eu tenho aqui uma equipa que está a trabalhar comigo. Aliás, quem estiver nos assistindo aqui de Portugal e quiser se juntar a nós, quiser fazer parte como voluntário da A2AI aqui e nos ajudar a organizar esses eventos, a organizar cursos e todas as atividades da A2AI, pode me procurar, meus contatos estão aí. E será muito bem-vindo ao nosso grupo que já está nesse trabalho. Então, fizemos toda essa construção dessa maratona que nos está dando um orgulho enorme. A A2AI tem... O principal objetivo dela é conectar o ecossistema. A gente tem falado isso insistentemente. Por quê? Porque o ecossistema, como um todo, envolve vários segmentos. Os profissionais que atuam na área, as empresas, o governo, os investidores, as universidades, as empresas que desenvolvem tecnologia, como a IBM, que vai nos falar hoje, e as grandes startups que estão nascendo já com essa pegada da inteligência artificial. E por que nós achamos que é importante conectar todos esses atores? Inteligência artificial é uma coisa que é um desenvolvimento conjunto entre a ciência, que desenvolve, faz as suas investigações, aqueles que criam as tecnologias, que pegam a ciência e transformam a ciência em tecnologia, aqueles que vão utilizar essa tecnologia, aqueles que vão aplicar isso. Então, é aqueles que vão regulamentar o uso dessa tecnologia, como é o papel do governo. Então, nós temos todo o ecossistema, se nós queremos fazer crescer e queremos fazer com que essas atividades se desenvolvam, é preciso que todos estejam ao mesmo tempo conversando, trabalhando juntos, compartilhando conhecimentos, criando coisas de forma conjunta. E é por isso que nós valorizamos tanto o ecossistema, tanto lá do Brasil como aqui de Portugal, e agora nós queremos, nesse papel de fazer essa ponte, essa conexão entre Brasil, o ecossistema brasileiro, o ecossistema português e europeu, como uma forma de nós elevarmos o trabalho de todos esses atores, em todos os lugares. O nosso portfólio, nós fazemos isso, como temos dito, através de eventos e missões e encontros, que é uma atividade que temos feito com uma grande frequência, praticamente todos os meses nós temos os nossos eventos, que já é uma oportunidade de compartilhamento dessas experiências e desses conhecimentos. Também fazemos o trabalho de difusão de conhecimento através dos cursos que nós fazemos online e presencial também, quando voltarmos a ter a oportunidade de fazer assim. Nós ajudamos as empresas que queiram iniciar com esse trabalho de transformação digital, com um trabalho de consultoria bastante focado e que ajuda a construir um roadmap. Nós temos também um suporte, um apoio para que os investigadores conversem entre si, comuniquem as suas pesquisas, aquilo que tem sido feito, com as suas investigações, as suas descobertas, para que sejam utilizadas pela tecnologia. Nós temos aí um grande conjunto de conhecimentos e conteúdos que nós vamos acumulando ao longo do tempo, e a associação também disponibiliza esse conhecimento ao público. Nós também temos o trabalho de associação, que ainda não iniciamos cá em Portugal, mas no Brasil está bastante ativo, onde as pessoas ou mesmo as empresas podem se associar com uma série de benefícios. Então, isso tudo tem gerado muitas atividades. No ano passado, tivemos 11 eventos com mais de 3 mil pessoas conectadas, com 78 empresas falando de diversos portes e categorias, também algumas ligadas às universidades. Nós tivemos já este ano vários eventos online, e já juntamos nesses eventos mais de 10 mil pessoas que estiveram conosco, tiveram a oportunidade de se conhecer, enfim. E o chat que tem aí no YouTube, que vocês já vão se comunicando, é uma forma das pessoas irem se conhecendo, depois trocarem ideias, e isso daí pode até se perpetuar depois do nosso evento, através dos nossos grupos de WhatsApp também. E esse ano ainda teremos várias outras conferências, teremos também eventos que são por verticais, que é a preocupação que nós temos também, na área de retário, da saúde, do agronegócio, do jurídico, enfim. E teremos ainda o Congresso de Inteligência Artificial, mais no final do ano. Então, são atividades justamente para conseguir concretizar essa nossa missão de conectar a todos. A nossa maratona está no terceiro dia. Estamos aqui com muito orgulho de estar apresentando um grupo que organizou todo esse esforço para termos essas 15 palestrantes aqui de alto nível, que estão nos a brilhantar todos os dias. Também quero agradecer nesse esforço à Liga Consulting Europe, que é o nosso patrocinador, que está nos apoiando nessa jornada, desses 15 dias da maratona. E acompanhem todos os dias, que todos os dias vão ser muito boas, são palestras de excelente nível, sempre nesse mesmo horário, tanto em Portugal, das 12h às 13h, como no Brasil, das 8h às 9h. E os certificados. Nós temos muita procura por certificados, as pessoas estão ansiosas por terem o registro de que participaram da nossa maratona. Então, lembre-se sempre que o certificado precisa ser feito um registro diário para você ganhar o certificado, quer seja por este QR Code que está aí na tela, quer seja por este link, que é o Bit.ly e 2AIPT, que também está aí. Então, o check-in, novamente, ele é válido somente durante o período da transmissão ao vivo ou em direto, certo? Só nesta hora que nós estamos ao vivo no ar. Precisa ser feito todos os dias, o seu certificado você vai receber um por dia, sendo que num prazo de 10, 7 a 10 dias úteis após o término daquela palestra. E sempre preste muita atenção para preencher os seus dados, para não haver erros, porque se houver algum erro depois, a reemissão só será feita ao final da maratona. Ok? Então, vamos lá ao nosso palestrante de hoje. Nós temos muito orgulho e a honra de receber aqui o Jorge Soares, que é um arquiteto de soluções de software da IBM, está há mais de 10 anos trabalhando nessa função e tem mais de 30 anos de IBM, já passou por muitas coisas, como desenvolvedor de aplicações e consultoria, e tem diversas experiências grandes em várias indústrias que ele já atua, certo? O que nós queremos, ele vai tentar responder para nós do que a IA é feita. É uma boa pergunta, uma boa provocação, que espero que todos possam aprender com o Jorge. Jorge, é contigo. Boa palestra. Agradeço a tua colaboração. Ok, obrigado, Fernando. Não sei se já me estão a ver. Vamos ver agora aqui esta coisa de pôr tudo isto no ar. Penso que o meu ecrã já deve... já deve estar a ser partilhado. Sim, está tudo ok. Já está tudo ok. Pronto. Então, bom dia a todos. Obrigado, Fernando, e obrigado à ItoAI por nos terem convidados, e, digamos, e a mim em particular. Como o Fernando disse, eu já tenho mais de 30 anos de IBM, aliás, basta ver aqui pelo cabelo, ou pela falta de cabelo, e venho hoje aqui falar-vos do que é que a IEA é feita. Pronto. E aviso já, aviso à navegação, eu não venho aqui falar de algoritmos, e vou tentar mostrar do que é que a IEA é feita e usar umas demonstraçõezinhas que estão transformadas em vídeo para ser mais fácil e, digamos, ser mais útil neste espaço de tempo. Porque a outra solução seria ligar-me à plataforma online e estarmos aqui, depois há as velocidades de acesso, enfim. Iremos ter aqui alguns constrangimentos. Então, antes de ir bem, bem, bem do que é que a IEA é feita, eu começaria por falar em desejos. Pronto. Que desejos? Eu, particularmente, em termos daí, se calhar o meu grande desejo seria entender o que é que é a consciência. Pronto. É um tema que, para quem segue estas coisas de inteligência artificial, que está em discussão, eu também gostaria muito de entender o que é a consciência, até porque afeta-nos. Será que um gato, um cão, tem consciência? Será que uma lagosta tem consciência? Quando eu ponho a lagosta dentro de água, ela não se queixa porque não verbaliza. Será que tem consciência daquilo que lhe está a acontecer? Enfim, podemos filosofar aqui um bocadinho, mas tudo isto vem lá atrás, já tem, já tem, já tem alguma história. Eu particularmente comecei a apaixonar-me pelo tema da inteligência artificial porque vivi um projeto de reconhecimento inteligente de caracteres. Na altura fui à procura, porque eu não dei isso na escola, não dei essa, estas matérias não me foram ensinadas na escola. Fui à procura do que é que, em que é que consistia essa tecnologia, descobri que tinha redes neuronais e depois, enfim, vim a descobrir que o Ian LeCun, por exemplo, também faz o mesmo tema, vem a desenvolver aquilo que são hoje, que é hoje conhecido como CNNs ao Convolutional Area Network. Mas não podemos também deixar de pensar que de alguma forma nós, por termos sido bombardeados por Hollywood com tantos filmes com robôs e com inteligência artificial, no nosso subconsciente estas imagens acabam por estar lá. O que gera alguma discussão em torno de aí se vai roubar o trabalho aos humanos, se é uma ameaça ou não, se vamos atingir a tal singularidade, também não vos venho a falar aqui da singularidade, mas isto que estamos aqui a ver no fundo é AGI, é a inteligência artificial genérica, é aquilo que não existe, isto não existe, portanto, não sabem se para lá vamos caminhar, se isto é uma ameaça ou não, eu lembro-me, por exemplo, a energia nuclear quando foi descoberta e foi descoberta de um momento para o outro, também representa uma ameaça, mas nós humanos acabámos por nos conseguir regular e, digamos, e controlar as coisas de forma a que não fossem uma ameaça, mas, como eu disse, isto já vem lá atrás, temos este subconsciente e vou para o outro desejo que era o meu pessoal, também seria um pouco entender o que é que é o cérebro humano, como é que funciona o cérebro humano. E isto aqui representa uma visão muito cartunista da AI do que é que é o funcionamento do cérebro humano, não vou descrever, vocês sabem perfeitamente que é uma rede neuronal, tem o hidden layer ali no meio, tem os input e output layers, mas acaba por ser uma visão muito cartunista daquilo que é o funcionamento do cérebro humano. E do lado direito no ecrã, vocês podem ver uma pequena secção de um cérebro de um animal com as várias sinapses só a ocorrer e podíamos levar aqui algumas discussões se a informação que é passada via sinapse de um neurónio para o outro ou de um nó para o outro, se é só um sinal elétrico, se são instruções para que o neurónio se comporte de outra maneira, enfim, muita investigação a ocorrer aqui, mas estamos a falar no fundo aqui de narrow AI, pronto, de inteligência artificial específica e que derivou depois num conjunto de APIs e serviços que nós temos disponíveis na internet, como é o caso do Visual Recognition, como é o caso de converter texto para voz e voz para texto e como é o caso dos motores de processamento de linguagem NLP. Também, em termos de desejo, eu, se calhar, teria aqui um desejo face ao que está a ocorrer hoje em dia e já isso já se tentou fazer, a Google já tentou fazer uma previsão com base nas buscas que eram feitas no motor dos fluxos de gripe, do coronavírus, é um facto que a Blue Dot, uma startup canadiense, conseguiu alertar os seus clientes sobre o perigo deste coronavírus, se calhar ninguém ligou muito, agora andamos a tentar fazer apps um bocadinho para tentar perceber como é que isto está a evoluir, porque estamos todos a aprender e no meio eu pus ali de propósito esta cara que é uma cara robótica, pronto, que simula o funcionamento de um ser humano e se provavelmente viram isso nas notícias, na China já foi feita uma experiência de pôr um pivô televisivo a ler notícias, portanto, tinha uma API de conversão de texto para voz e mimificava as expressões para dar a ideia que era um ser humano que estava a falar. Isto leva-nos a um tema de, eu diria, de usabilidade, porque há aqui, há um instigador japonês que eu não me recordo o nome, mas já tem estudado este tema e chama-lhe Ancana e Vale ou Vale da Estranheza em termos de, digamos, eu penso que é a tradução para brasileira, em português não sei bem a tradução, mas no fundo é a atração que nós temos por este tipo de interfaces e que em determinado momento essa atração acaba por criar uma repulsa porque nos sentimos ameaçados e depois eventualmente volta a haver alguma atração. Pronto, isto em termos de desejos, eu fechava aqui e vamos então ao que me traz que é do que é que a AI é feita. E a AI basicamente é feita de três coisas, é feita de dados, de talento e de confiança. Pronto, em termos de dados podemos dizer que os dados são o novo óleo da AI, mas o que é um facto é que sem dados eu não tenho AI. Pronto, e digamos, e prova disso é aquilo que está acontecendo no mundo inteiro com o Covid, ao início não tínhamos dados, agora se calhar temos alguns dados para conseguir começar a explorar alguns modelos preditivos, mas sem os dados eu não consigo fazer nada. E sem talento e sem skills para conseguir mexer nessas coisas eu também não consigo fazer nada. E depois no fim isto tem que ser útil, tem que ser útil e as pessoas têm que ter confiança na sua utilização. Portanto, estes três, para mim, estes três, estes três vetores são aquilo que faz a AI ter ou não sucesso. E então vamos começar primeiro por falar um bocadinho dos dados, rapidamente, a ver se eu não cedo muito o tempo. Os dados são algo que está a ser criado, isto é uma informação de 2019, os números são o que são, mas é mais ou menos como o Momento Aceite que 2,5 exabytes de dados são criados por dia. Só para vocês terem uma ideia, um exabyte eu teria que ter cerca de 50 milhões de discos de 500 giga todos por dia para conseguir acompanhar este ritmo. Em termos, vocês podem fazer as contas, se quiserem uma resma de papel leva 500 folhas, cada folha leva 2.500 caracteres, aliás, cada página leva em média 2.500 caracteres, uma resma de papel leva 500 folhas, um eucalipto em média dá para produzir 24.000 folhas e rapidamente chegariam à conclusão de quantas folhas eu teria necessidade de produzir por dia para armazenar estes dados, assim fosse esse o esquema de armazenamento. e depois também é uma verdade aqui vocês podem ver no canto inferior direito que 80% dos dados são não estruturados e 20% são estruturados. Enfim, esta métrica 80-20 é um bocadinho como aquela métrica da consultoria, lembro-me dos tempos que andava em consultoria e usava sempre a métrica dos 80-20, mas basicamente é para dizer que são muito mais dados estruturados do que aqueles que são estruturados. e volto a repetir, também se soube muito, isto é o óleo, é o novo óleo, os dados são o novo óleo, pronto, são o novo óleo, eu acho que em vez de óleo se calhar devíamos dizer que os dados de facto são muito importantes e que não há inteligência artificial sem haver uma arquitetura de informação. Não são só os dados, são aquilo, como é que eu preparo os dados, de onde é que eu extraio os dados, como é que eu valido os dados, como é que eu me asseguro que os dados não passam a informação que é considerada confidencial, segundo as regulações todas que estão em vigor, e nada disto tem magia, pronto, a AI é de facto uma jornada, portanto, eu não tenho uma varinha mágica para chegar aos dados e criar AI, pronto, é uma jornada e como eu disse, além dos dados eu preciso de talento e preciso de confiança. e para fazer essa jornada nós entendemos que metodologicamente a aproximação deve ser desta forma. Eu primeiro tenho que me preocupar em reunir os dados, aceder aos dados, garantir que eles estão acessíveis continuamente, não é só aceder uma vez, guardar, digamos, a treinar um modelo e os dados vão continuando a ser criados, eu não digo que em cada organização não são de certeza 2,5 exabytes, mas muitos dados serão criados e que são úteis para um modelo, depois tenho que os organizar de alguma forma, começar a criar os meus modelos, pensar como é que eu vou fazer o deploy desses modelos e depois infundi-los em aplicações de negócio, porque é para isso que elas servem. Pronto, se eu vou fazer, seja, mesmo que eu vá fazer um chatbot e use serviços que já estão pré-construídos, eu no fim o chatbot tem que ter dados da minha empresa e tem que ser naquele ecossistema e segundo e segundo aquela gramática da própria empresa, segundo o léxico da própria empresa. Portanto, eu tenho que arranjar a maneira de infundir e depois monitorizar. Para isso, nós, na IBM, criámos uma plataforma, uma plataforma, neste caso, é um conjunto de quatro grandes ferramentas, a plataforma vive em cima de containers, é gerida pelo Red Hat OpenShift e tem implementado a filosofia da escada da AI. Para me facilitar. E as coisas estão interligadas, porque ao usar esta plataforma, eu não tenho que utilizar, andar a preocupado como é que ligo as várias ferramentas. E a plataforma, além da escada da AI, pretende servir também os vários perfis de utilizadores que utilizam estas ferramentas. Sim, eu posso utilizar as minhas ferramentas de gosto de cada uma das coisas, mas quando chegar à fase de produção, de pôr as coisas em produção e de querer monitorizar, provavelmente terei algumas complicações que seriam linearizadas se usasse uma plataforma deste género. Esta é a nossa, chama-se Cloud Pack for Data. Pode ser, pelo facto de ser containerizada, pode ser deployed ou pode ser colocada a funcionar não só na IBM Cloud, como na AWS, como na Azure, como na Google, etc. E tentando encurtar o máximo tempo, acho que não há melhor que exemplificar como é que se utiliza estas coisas. E para isso, arranjamos aqui um caso de uso, que é o caso de uso do Charm, e vou usar esta frase do Philip Kotler, que para conquistar um novo cliente, uma empresa tem de investir cinco a sete vezes mais que o valor para manter esse cliente. Isto é bem verdade. Os dados, para exemplificar, os dados que vou utilizar são dados que nós temos na IBM Cloud, mas são muito semelhantes àqueles que podem encontrar no Kaggle. Pronto, diria que já são dados pré-tratados. A realidade não é assim, não é? Eu não, na realidade, eu não tenho os dados preparadinhos para os utilizar, mas para vos exemplificar a facilidade de utilizar a plataforma e qual é o papel que estes vários intervenientes vão tendo a usar as ferramentas da plataforma, este caso serve perfeitamente. Aquilo que vão ver é uma execução caso a caso de cada um dos perfis do Data Steward, do Data Engineer, do Data Scientist e de um Business User a utilizar cada um dos quatro pilares da escada da AI em cima da plataforma Cloud Pack for Data. O que vão ver são demos gravadas, ou seja, nós executámos em real em cima da plataforma, mas para evitar atrasos e latências gravámos isto o mês passado eu vou reutilizar. E desde já agradeço a três colegas, um deles vai falar aqui no vídeo que é o Luís Gregório mas o Nuno Maximiano e o Eduardo também participaram nisto e então vamos ver o que é que um Data Steward faria neste caso de uso do Tchern. Bom dia a todos. Cabe-me a mim mostrar-vos o papel do Data Steward e do Data Engineer neste caso de uso que o Nuno explicou. Basicamente vou-vos mostrar-vos como é que um Data Steward pode encontrar a informação que é relevante para este estudo que se pretende fazer e como é que o Data Engineer pode ajudar a preparar e a pré-preparar os dados para a equipa Data Science. Assim sendo vamos começar pelo nosso Rolossário de Termos de Negócio vamos procurar pelo termo Churn e é o seu objetivo deste estudo então vamos tentar identificar onde é que o termo Churn existe no nosso ecossistema dentro dos nossos sistemas de informação estou aqui a fazer uma pesquisa no nosso Rolossário de Negócio cá está o termo Churn vamos entrar o termo Churn teria aqui uma parte descritiva inicialmente até dá para percebermos que o Owner aqui deste termo é o Nuno que acabámos de ouvir falar mesmo agora e seria o responsável por estas descrições que aqui estão por exemplo mas consigo aqui também ver no meu Rolossário que objetos técnicos estão relacionados com o próprio termo Churn com o termo negócio e dá para perceber então que temos aqui a data fim que está relacionada com a tabela de contratos já estamos a ver a tabela de contratos aqui vemos do lado esquerdo alguma metadata sobre esta tabela nomeadamente a sua descrição os termos de negócio que está relacionada as suas reviews por exemplo a conexão de acesso à base de dados para poder chegar até a tabela também está aqui referenciada mas abaixo teremos mais outra metadata também sobre a tabela aqui vemos do lado direito já a informação sobre as diferentes colunas da tabela vamos a ver um preview das primeiras mil linhas onde vemos aqui entre outra informação o ID do contrato perfeito o ID do cliente ótimo porque vai-me permitir fazer a ligação mais tarde a uma tabela de clientes por exemplo as datas de início e fim do contrato ou seja a identificação do seu contrato já terminou está aqui na data de fim o telefone as várias linhas portanto isto os vários serviços que poderão estar ao abrigo de cada contrato e vemos depois aqui também uma parte um conjunto de colunas sobre a tipificação do próprio contrato se é um contrato mensal se é anual o seu modo de pagamento o seu meio de pagamento e os seus valores também já pagos pelo cliente claramente tenho aqui a informação que eu precisava sobre os contratos para o nosso projeto e o que eu deveria fazer agora seria selecionar aqui Add to Project adicionar isto a um projeto esta tabela a um projeto para que o Data Engineer depois possa gerar a partir da tabela de contratos a informação que é necessária para a equipa de Data Science já fiz esse trabalho pelo que não vou fazer agora mas um pouco mais à frente eu vou-vos mostrar esse projeto falta-nos ainda a informação de clientes portanto vamos procurar a tabela mestre de dados de cliente neste caso não vamos fazer pesquisa como há pouco vamos direto ao catálogo de dados e procuramos aqui a tabela ela já cá não poderia ser mais fácil de encontrar já aqui está mesmo à nossa frente vamos selecioná-la e já estamos a visualizar a tabela de clientes dá semelhança daquilo que vimos com a tabela de contratos aqui no catálogo de dados cá está do lado do esquerdo a metadata da própria tabela e do lado direito temos então o preview vemos então que temos aqui o ID de cliente perfeito cá está a tal chave que serve de ligação desta tabela com a tabela de contratos e depois temos a informação demográfica como o sexo se é parceiro do negócio ou não se tem dependentes o nome próprio o apelido a morada e reparem que aqui a morada está com escrita de uma maneira bastante rara estranha isto porquê? na realidade ela está escondida está ofuscada se repararem aqui nesta coluna ela tem aqui um pequeno cadeado este cadeado indica-me que há uma regra de proteção de dados que foi aqui aplicada ou seja neste caso os dados foram mascarados existe uma regra existe uma regra de proteção chamada proteção de dados sensíveis que está a proteger os dados de contato portanto a morada tudo que tem a ver com a morada código postal a localidade o número de telefone e o e-mail estão mascarados e por isso não estão visíveis isto é uma política de segurança que a plataforma permite implementar e com um grau de granularidade bastante elevado em que neste caso apenas selecionei que queria mascarar a informação de contato mas poderia ter optado também por mascarar os nomes ou mesmo o próprio ID de cliente tenho aqui nesta tabela a informação que preciso para o projeto então vou fazer deveria fazer exatamente o mesmo trabalho que é adicioná-lo ao projeto e então e passar no fundo a palavra ou data engineer para que ele agora possa fazer o seu trabalho Ok agora para vamos então simular o papel do data engineer espero que tenham percebido que pronto a ferramenta é fácil de utilizar é claro que eu posso sempre fazer isto de outras formas mas porque não fazê-lo de uma forma integrada e numa plataforma que está interligada eu esqueci-me de referir os dados estavam a ser destruídos numa base de dados DB2 foram lá colocados para efeitos de demonstração mas a fonte de dados poderia ser uma qualquer poderia ir um adup etc mas como o tempo vai correndo vamos ver então o que é que faria um data engineer mudando para o rolo de data engineer vamos então abrir o projeto está ele onde já podemos encontrar aqui a tabela de contratos e a tabela de clientes o meu próximo passo será exatamente juntar estas duas tabelas como é que eu faço isso com o Cloud Pack for Data vem a Data Refinery isto é um componente que basicamente se dedica às áreas Data Prep Data Wrangling que me permite trabalhar os dados eu vou abrir aqui este que já tenho preparado para esta demo nesta ferramenta os utilizadores o Data Engineer neste caso mas qualquer Data Citizen também consegue trabalhar mesmo sem grandes recursos técnicos consegue trabalhar com esta ferramenta o que nós temos aqui é a capacidade de trabalhar como se tivéssemos de trabalhar com uma folha de cálculo em que vamos a cada coluna aplicando diferentes operações cada vez que eu aplico uma operação numa coluna para formatar essa coluna ou para combinar várias colunas e gerar colunas novas como eu preferir vou gerando steps são estes steps que descrevem o meu fluxo de trabalho aqui dentro do Data Refiner começamos obviamente pela fonte de dados neste caso é a tabela de contratos em seguida por um join que vai juntar a tabela de clientes pela coluna ID Cliente vamos começar aqui a calcular por exemplo a duração do contrato a partir da data de início e data de fim temos aqui a parte em que nós identificamos se o contrato já foi terminado ou não e carregamos essa informação na coluna de churn e vamos removendo aqui também as colunas que não nos interessam para o resultado final e temos aqui também um cálculo para gerar uma coluna para indicar se o cliente é um cliente sénior ou não a partir da sua idade se a idade for superior a 65 então é considerado é considerado sénior senão não é um sénior e com estes steps eu vou formatando a informação e a cada step esta informação também vai sendo cada step que eu disse esta informação vai sendo atualizada e eu vou sempre vendo o estado em que estava a informação a cada passo a ferramenta também aqui inclui uma área de profiling que eu ainda não mostrei este profiling é algo que está disponível também no catálogo de dados quando estávamos a ver ali há pouco a tabela de clientes e a tabela de contratos tem informação de frequências e de estatísticas sendo que no caso quando estamos a ver esta informação de profiling diretamente a partir do catálogo temos aqui mais alguma informação em termos de qualidade de dados não vale a pena agora estar a reforçar essa informação quando estamos a trabalhar os dados é importante perceber que informação é que temos nas mãos e por isso também esta ferramenta traz aqui a capacidade de visualizar a informação a visualização aqui permite-me explorar cluna a cluna ou combinando algumas clunas sei lá por exemplo olhando para este exemplo é um dos serviços dos meus contratos vamos visualizar como é que está distribuída a informação nesta cluna ok testa-lhe sim não sem entender ou outra opção mas eu posso também usar outro tipo de visualização e tenho várias outras visualizações o objetivo aqui nesta fase dentro do Data Refinery não é construir um dashboard não é esse o objetivo é apenas poder consultar analisar a informação que eu tenho que preparar mas já agora o Call Pack for Data também inclui ferramentas de reporting e dashboard estando satisfeito com os dados que tenho no meu nesta minha Data Refinery eu vou então gerar o meu fecheirinho de output a primeira informação é que o fecheiro é esse que eu estou a gerar bom aqui na informação do Data Refinery eu tenho aqui o seu output vai se chamar fecheiro.csv eu carregar neste botão basicamente vou poder ou executar ou calendarizar esta Data Refinery para gerar então o dito fecheiro CSV esse trabalho já foi feito não vou fazê-lo novamente o que me resta agora mostrar-vos é a publicação do fecheiro o fecheirinho CSV de saída desta Refinery para o próprio catálogo ora cá está o fecheirinho CSV e se a gente vier aqui então tem a opção de publicar para o catálogo e é neste momento que eu vou passar ao publicar este fecheiro no meu catálogo em qualquer um deles vou poder então partilhar este fecheiro com o resto da organização deveria colocar aqui uma descrição fecheiro preparado para o estudo do cherno por exemplo colocar as suas tags a sua classificação e publicar não vou fazer isso também já vi isso no passado mas desta forma agora o Jorge que vai entrar a seguir e mostrar-vos a parte da data science poderia então começar a usar este fecheiro recapitulando como data steward acedi ao meu cursar de termos de negócio pesquisei e encontrei os dados relacionados com esses termos de negócio verifiquei a máscara dos dados mostrei-vos isso publiquei esses dados que eu achei oportunos num projeto para o data engineer já como data engineer preparei novos dados a partir dos dados existentes e publiquei-os no catálogo Ok pronto aqui assim terminamos a parte de dados eu queria só relembrar que a grande parte não interessa tanto os 80% 20% do tempo a maior parte é preciso termos noção que a grande parte do tempo que perdemos nestas coisas da AI é com os dados e portanto quanto melhores ferramentas tivermos posso aliar tanto melhor vamos passar ao segundo vetor desta de esta teologia dados talento e confiança e em relação de talento portanto há aqui uma dicotomia entre talento e skills o talento é algo que nasce connosco e que precisa de algum guidance algum acompanhamento alguma orientação os skills nós de facto podemos aprender e há tantos sítios por essa internet fora onde nós podemos aprender skills para data science de data science ou de outras coisas na ferramenta A, B ou C mas os skills em termos de skills em termos de uma organização as pessoas não têm que estar sozinhas mas nesta jornada a jornada não é uma coisa solitária as pessoas podem funcionar em equipa e nós na IBM temos um grupo que é o IBM Data Science Elite Team para organizações permite fazer um acompanhamento e fazer ali algumas provas de conceito verificar se as coisas vão de facto funcionar eu peço perdão de estar a acelerar mas eu estou a ver que o tempo está a passar é mesmo talento skills é por muito talento que tenha e por muitos skills que tenha é um facto e esta é uma realidade não interessam tanto os números que aqui estão refletidos mas é um facto que as coisas há muitos projetos de AI que falham a maioria a Kaggle fez um inquérito e identificou entre 70 e 85 dos projetos falharam pronto vale o que vale é preciso é termos noção que temos mais trabalho a fazer temos mais coisas a aprender se calhar temos que tratar melhor os dados novamente ver se os modelos afinam ou não com aquilo que pretendemos portanto não é é mais um incentivo mas de facto eles falham e também tem o sucesso pronto como este chão eu podia pôr aqui muitos outros exemplos de sucesso já foram falados nesta na primeira palestra e na segunda palestra eu trouxe estes pronto são mais emblemáticos em termos de público porque tiveram mais divulgação o último digamos o mais recente a Google o AlphaGo venceu o campeão de Go e nós da IBM temos andado aqui de volta de um projeto projeto debater pronto que pretende no fundo debater com humanos e vocês podem ir à procura de informação desta no IBM Research o IBM Research é público tem lá uma série de documentos que vocês podem utilizar pronto eu vou passar este slide é aquilo que temos estado a ver mas o tempo está curto e vamos passar diretamente para fazer aqui a automação com este dado que o Luís preparou e vou passar diretamente para o vídeo e mostrar-vos como é que isto funciona bom dia a todos o meu nome é Jorge Soares e vou desempenhar os papéis de Citizen Scientist e Data Scientist tenho por objetivo criar um modelo de Machine Learning que ajuda a organização a fazer a previsão de churn para isso vou usar o Cloudpack for Data bem como os dados simpaticamente preparados pelo Luís Gregório e visualizados pelo Duarte Caldas obrigado aos dois podem ver estou na interface do Cloudpack for Data e aqui posso ver os vários projetos que estão a ser utilizados bem como os respectivos colaboradores viram que o Luís usou o projeto churn eu vou usar este último da lista acedemos ao projeto e aqui no overview geral do projeto eu posso ver coisas como por exemplo que storage é que está a ser utilizado quais são os colaboradores mas posso ver também os assets usados no projeto desde dados a notebooks a modelos etc posso ainda ver também que ambientes estão a ser usados que jogos é que estão lançados e terminados etc etc mas como disse o meu objetivo foi o chat para isso preciso de dados e de Machine Learning começando pelos dados como podem ver o Cloudpack oferece a possibilidade de facilmente aceder aos dados basta clicar aqui e podemos lê-los a partir do disco local e também de um catálogo aqui a opção essa que vamos usar dado que o Luís já fez o favor de disponibilizar os dados no catálogo cá está escolhemos o fecheiro chern adicionamos ao projeto add esperamos e aí está o fecheiro com os dados para utilizarmos temos dados vamos então ao Machine Learning para isso e como Citizen Scientist pretendo ter uma ferramenta de fácil de utilizar para escolher as ferramentas utilizando o projeto basta clicar add to project e cá está ela auto AI e posso ver aqui também que haveria outras ferramentas de possível utilização como por exemplo o NLP reconhecimento de imagem notebooks Python etc escolho o auto AI dou-lhe um nome teste podemos escolher qual o engine de Machine Learning que vamos utilizar o engine no fundo é um motor onde o modelo depois além de ser executado pode ser deployed para consumo via web clicamos em create e vai agora pedir que dados é que vão ser utilizados neste auto AI os dados como os carregámos do projeto vamos então selecioná-los do projeto cá estão o SHERN seleciono os dados e pronto agora tenho de escolher qual a coluna que tem os valores históricos observados de SHERN como não podia deixar de ser o Luís fez o favor de lhe chamar SHERN aqui está ela e como podem ver automaticamente a ferramenta sugere o tipo de algoritmo e métrica de eficácia do algoritmo que deverá ser utilizado se quiser posso mudar estes valores posso alterar por exemplo o split de dados posso querer usar uma regressão em vez de um binary classification escolher a respectiva métrica de otimização e muito mais mas vamos deixar as coisas assim tal e qual estão por defeito cancelamos e vamos então executar a nossa experiência clicando em run experiment podem ver aqui que o processo foi lançado posso mudar a visualização da execução dos pipelines por exemplo vejo em que ponto é que está a execução aqui neste momento como estamos a ver está no splitting dos dados agora está a ler os dados de treino etc etc este processo vai demorar cerca de 10 a 15 minutos até terminar e como não pretendo fazer-vos esperar pelo resultado vou voltar atrás e mostrar um processo igualzinho mas que já terminou ok pronto isto viram isto é o AutoAI eu sei há sempre pessoas que têm algum sorriso em relação ao AutoAI mas o AutoAI não deixa de ser uma excelente ferramenta para validar dados por exemplo se pegarem nos dados do Euromilhões ou da loteria e os atirarem para dentro do AutoAI eu tenho a certeza que não é com isso que vão conseguir nem com isso nem com nenhum Python nem nenhum modelo ganhar a loteria o Euromilhões mas pode ser uma excelente ferramenta para criar por exemplo uma baseline sobre a qual vocês só podem otimizar pronto fazem um modelo têm os dados já preparadinhos correm AutoAI têm uma baseline sobre a qual agora há que otimizar ok vou otimizar usando XGBoost pronto ok eu utilizo XGBoost que é melhor do que aquele algoritmo que o AutoAI escolheu mas não deixa de ser uma excelente ferramenta para ir fazendo coisas feito o modelo ou digamos ou criado o modelo há que o gravar e há que fazer o deploy dele por deploy entenda-se para que possa ser consumido e depois ser infused em aplicações reais então vamos ver rapidamente como é que isso se faz houve aqui qualquer coisa que o som não está a sair não sei se me estão a ouvir voltamos então aos assets vamos ver os assets de AutoAI cá está aquele que já terminou e como podem ver tenho aqui um resumo de alto nível dos pipelines executados e os respectivos resultados se quiser posso ver a comparação dos pipelines em termos de métricas e ranking e estes são os potenciais modelos dos quais eu vou ter que escolher um vou escolher o primeiro quando não pedi deixar de ser mas antes vamos vê-lo com mais detalhe para isso seleciono podem ver aqui a accuracy do modelo a confusion matrix features transformations features importance etc etc visto o detalhe do modelo escolhido vamos fazer o deploy dele tendo em vista a sua utilização em tempo real isso também é muito simples primeiro tenho que guardar o modelo tenho a opção de guardar como notebook python para modificar o que assim pretender ou se o pretendesse mas vamos seguir gravação automática como modelo dou-lhe um nome faço save o modelo o modelo está guardado o modelo está guardado acendo-lhe e vou fazer o respectivo deployment cá está deployment add deployment mais uma vez tenho que lhe dar um nome faço save e como podem ver está agora a fazer o deployment para não ficarmos à espera vou usar um deployment idêntico que já fiz previamente volto ao projeto vou ver os diplomas e cá está ele mas com outro nome é exatamente igual podemos agora testar então o nosso modelo posso colocar aqui à mão cada um dos valores o que levará algum tempo ou posso copiar os mesmos dados numa estrutura JSON por exemplo e que por acaso até tenho aqui à mão num fecheiro é só copiar fazer o paste e predict e cá está o resultado neste caso seria previsível não ter chern com algum grau de confiança diria que bastante elevado neste momento o nosso modelo está consumível na web se o quiséssemos testar já já não varia e seria muito mais fácil se copiássemos este código já pré-preparado onde teríamos de substituir só as credenciais de acesso o URL do deployment está aqui e seria só pôr o payload para termos então o mesmo resultado de previsão assim o payload fosse igual àquilo que acabámos de pôr o modelo está deployed e consumível podemos também monitorizá-lo é muito importante que o façamos para irmos aferindo temas como bias e fairness por exemplo para isso temos de recorrer a um módulo adicional o Watson Open Scale que também está no Cloud Pack for Data mas como interface diria que ligeiramente distinta mais para consumidores e menos para scientists ok agora era uma parte que eu vou passar era uma parte onde eu ia um bocadinho ao Python para vos mostrar para fazer um bocadinho de show off mas vamos passar porque o tempo já está curto sendo que eu disse atrás é fácil do modelo gerado pelo Auto AI eu consigo gravar um Python notebook e depois fazer as alterações que quiser e isto diria que digamos aqui é uma tarefa que é fácil de fazer e portanto e puxamos aqui o capítulo do talento que é uma coisa que vos diz respeito e portanto sem dados e talento não há AI e sem confiança também não há AI porque de facto há aqui um conjunto de temas o tempo é curtinho já está mesmo muito curtinho que podíamos discutir e eles eles estão bem na ordem do dia infelizmente por más questões digamos a questão racial e aquilo que todos nós temos acompanhado pelo mundo inteiro e que levou as empresas de tecnologia como a Microsoft a Amazon e a IBM a tomarem posição face às suas APIs de reconhecimento de imagem não poderem ser utilizadas para estes fins mas de facto para termos confiança na AI temos que entender se ela é justa se é fácil de entender se é segura e digamos eu fácil de entender eu tenho que ter digamos eu tenho que ser possível eu poder explicar ou ela poder-me explicar porque é que chegou a determinado resultado para isso usamos dentro da plataforma uma outra ferramenta até agora vimos basicamente o Watson Studio como ferramenta de machine learning onde eu faço os meus modelos temos o próprio o machine learning onde as coisas são deployed vimos inicialmente a parte dos dados com o catálogo e agora vamos ver rapidamente uma outra ferramenta que é o OpenScale e que me permite monitorizar porque é importante que o façamos não é só pôr um modelo no ar e começar a ser consumido por utilizadores finais porque ele pode ser vocês sabem que ele pode ir desviando e começar a ficar tendencioso ou não e portanto temos que entender de facto o que é que se está a passar na realidade porque o ambiente de laboratório é uma coisa e o ambiente da vida real é outra coisa completamente distinta então sem mais demora vamos passar a ver como é que seria a utilização deste posso ter aqui vários dashboards configurados com vários modelos preditivos neste caso só temos o nosso modelo preditivo de churn e que já fiz o favor de configurar previamente no OpenScale mas deixem-me dizer-vos que até isto é só seguir os painéis do produto e praticamente next, next, next e olhando para o nosso modelo podemos verificar que tem o bias que está com bias e tem fairness abaixo de 80% 80% porque foi o limite que eu estabeleci na configuração do modelo podia ser 75% 70% o valor que pretendêssemos vamos olhar melhor para o que é que está a acontecer posso ver que então que a fairness em geral está abaixo do limiar estabelecido dos 80% estas linhas verdes que estão a ver são simulações de transações que já escutei previamente sobre o modelo de deployed mas podia estar a acontecer em tempo real estão a ver que ele está com bias e se virem no canto inferior direito ele está com bias nos não séniores ou seja os mais novos vamos ver isto com mais detalhe cá está o bias nos mais novos podemos ver o payload das transações reais estão a ver 84 para 16 em séniores 84 não séniores para 16 em séniores transações é que são estas cá estão elas só quero ver as que têm bias se acione uma transação com bias vamos ver a explicação desta transação e cá está a explicação a previsão de churn seria não churn com 44,16% de confiança mas se virmos aqui seria mais lógico que tivesse sido uma previsão de churn com 55,84% de confiança e cá está também o não sénior e sem churn o que é que contribuiu para esta decisão serviço de telefone internet pagamento total e outras coisas com menos relevância diria ok foi uma visita muito rápida do que é que esta ferramenta potencia deixem-me só ficar uma última nota porque é recente há cerca de dois dias a IBM doou a Linux Foundation um conjunto de tools para explainability fairness vocês podem ir ao GitHub e fazer algumas brincadeiras e incorporar no vosso código se assim o pretenderem portanto acaba aqui a minha apresentação do que é que a AI é feita basicamente e só para repetir dados talento e confiança então e agora? bem agora 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 há que pensar uma coisa muito importante que é o dia seguinte porque estas coisas não sobrevivem não é só pelo facto de eu ter feito tudo certinho ter usado as ferramentas corretas pus o modelo a funcionar ele até cumpre os objetivos está a ser monitorizado então e quando não for as coisas não tiverem a correr como é que digamos o que é que eu faço? eu tenho que pensar nesta operacionalização toda porque é um ciclo contínuo e como eu disse inicialmente isto é no fundo uma jornada eu peço desculpa de ter sido assim muito rápido agora nesta fase mas é para não não cortar o tempo e acabava por aqui a minha apresentação muito obrigado pela vossa paciência e pelo vosso tempo e espero que tenham gostado obrigado muito obrigado Jorge muito boa palestra acho que deu para ter um bom sabor do que é o Watson e o que está algumas aplicações que você demonstrou foi muito produtiva e que também gerou uma série de perguntas Oi muito bem o que eu queria fazer uma pergunta aqui e que eu vou tentar juntar várias perguntas em uma bem Jorge que estamos falando muito sobre a preparação de dados e como é que isto é feito no Watson então tiveram que questões que se deve se temos que estar atentos aos requisitos de acessibilidade pelo W3C como é que é feito o tratamento da jornada de ETL no Watson questões de representação e os padrões de metadados e a representação descritiva e temática e alguma coisa também como é tratado os dados missing então são várias questões que estão ligadas acho que a questão do tratamento de dados então existe uma curiosidade de saber como é que isso é feito digamos ali acabámos por mostrar na ferramenta porque não há tempo para tudo um bocadinho aquela parte do digamos do catálogo mas dentro da plataforma também tem as ferramentas tradicionais para ETL para fazer digamos a extração a transformação e o load dos dados também tem lá ferramentas para verificar a qualidade dos dados portanto esse tipo de ferramentas estão disponíveis na plataforma e estão interligadas não havia tempo para cobrir essas coisas todas digamos todo esse processo eu não digo que esteja tudo 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 que possamos imaginar dentro da plataforma isso não é possível mas as ferramentas essenciais estão lá disponíveis muito bem outras questões que também apareceram apresentaram algumas questões aqui até interessantes como se a IBM você fez um comentário durante a sua apresentação sobre a questão da consciência logo no início da sua apresentação e aí teve até uma pergunta aqui que vem como que a IBM está tratando com esses estudos de metodologia sobre a consciência para a IA ou seja tem muitos estudos de fato tem muitas coisas sendo desenvolvidas e pensadas sobre essas aplicações e se os computadores vão chegar a ser conscientes ou não querem ter uma curiosidade como é que a IBM está tratando essa questão eu não eu não eu digamos eu confesso que embora 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 seja funcionário da IBM eu em termos de consciência eu tenho seguido um bocadinho ou tentado seguir um bocadinho mais mais de perto eu salvo ver se a memória não falha o trabalho da Lisa Feldman sobre digamos sobre o tema da consciência não duvido que possa haver algum laboratório na IBM que esteja a tratar o tema eu sei que por exemplo não a ver com a consciência não está diretamente ligado mas há um outro tema também que levanta aqui algumas questões na área médica que é o tema da dor pronto como é que eu quantifico digamos que mecanismos é que eu utilizo para digamos para quantificar a dor como é que eu me queixo digamos a forma consciente ou não como eu me queixo como é que digamos a como é que isso funciona pronto eu sei que há trabalho de investigação nesse sentido no geral em termos de consciência que eu tenha conhecimento não eu particularmente tenho 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 tentado seguir um bocadinho aquilo porque gosto da abordagem dela da Lisa Feldman muito bem é que esse é um tema muito eu sei eu sei eu gostava muito eu gostava muito de entender também ter uma resposta mas imagina que a IBM também deve ter algum grupo de pessoas a estudar pensando numa evolução futura e como é que os sistemas vão se comportar enfim com essa questão da consciência que é uma questão complexa tem até implicações filosóficas envolvidas nessa questão tecnológica não é mesmo? tem uma outra questão aqui que é bem específica que é como aplicar a IA em modelos de planeamento celular tem essa como aplicar a IA em planeamento celular por celular entende-se telemóvel ou célula humana não eu eu acredito digamos telemóvel não é telemóvel não eu estou acreditando que não seja isso eu não sei pronto a IA pode ao nível digamos ao nível mais atômico a IA tem sido utilizado ou é útil em termos de modelação não é pronto por exemplo digamos ligado à modelagem de modelos caóticos e algoritmos genéticos não o algoritmo genético é uma escola da IA em si não é pronto é uma aproximação digamos à parte simbólica à parte da algoritmia genética pronto digamos são abordagens de de inteligência artificial eu não sei responder eu peço desculpa mas eu não sei responder ok ok e uma última questão aqui que é um pouco mais mais simples eu diria porque essa questão realmente é bem específica como eu disse você passou muito rápido sobre a questão por exemplo das jogadas dos jogos de xadrez dos jogos de gol do desempenho do Watson aí surgiu uma pergunta como é que faz o cálculo de probabilidade por exemplo para uma jogada de xadrez como é que avalia qual é o próximo movimento do seu oponente por exemplo como é que essa questão como é que a máquina trabalha essa questão de avaliar as probabilidades de uma jogada do seu oponente para você depois poder digamos a altura a altura a altura que digamos aquele jogo de xadrez que foi feito a altura que venceu o Kasparov e é uma coisa digamos vocês se ouvirem há um o chat os os chats do 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 o ali Ele powiedzia o três organized foram mas mas a máquina que eu saiba que eu saiba a tecnologia que usava por baixo era random triza e depois digamos pesquisava digamos as probabilidades de determinado rame da árvore devir 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 constituir uma jogada boa ou má porque era a tecnologia que tínhamos na altura assim como o Watson também foi feito com uma determinada tecnologia o Watson de Geopardy, aqui é uma arquitetura o IMA, digamos com o lançamento em paralelo porque havia que responder num determinado tempo e tinha vários algoritmos ali o Go já fez outra aproximação já tem um bocadinho misto do Random Tree em cada livro do Random Tree é uma neural network pronto, e aqui, digamos que acaba por juntar, portanto há aqui um ensemble todos eles, digamos a partir do jogo de xadrez acabou por ser, eu diria que um ensemble de algoritmos o Debater pronto, está aqui a pesquisar outras coisas no ramo do NLP eu diria que pesquisar no ramo do NLP porque, e eu concordo com essa visão de que o conhecimento acaba por estar no texto portanto a forma, digamos o conhecimento não está no nosso cérebro, o conhecimento está no texto pronto, e se nós formos capturar, capazes de capturar esse conhecimento e entender a forma como escrevemos e conhecimento a que estamos a transmitir, acho que é muito útil para a AI e AI e pode dar um grande salto Muito bem Jorge, o nosso tempo está já está aqui esgotando Eu peço desculpa eu peço desculpa a toda a gente porque eu acelerei em determinada parte porque senão eu ia esgotar os 40 minutos e a ficar a falar, a falar e gerou aqui algumas perguntas e também peço desculpa para algumas, eu não sei responder ninguém sabe tudo, não é? É assim mesmo Mas está muito bem, foi muito bom Jorge eu gostei muito da sua palestra e creio que as pessoas também tanto é que geraram várias perguntas aí como estás a ver Pronto, de qualquer maneira eles têm lá o LinkedIn e tem aqui os contactos se quiserem discutir alguma coisa eu posso, eu não sei é assim, eles muitas perguntas são feitas eles sabem mais do que eu mas podemos discutir eu sei, eu estou sempre aberto apesar de já ter uma certa idade eu gosto de aprender, ok? Eu acho que todos nós, né? a vida não para a mão não tem que aprender é isso mesmo Então Jorge, eu só quero mais uma vez agradecer e se você deixa aqui o agradecimento também público à IBM por nos ter apoiado e no Brasil também nos apoia em muitas iniciativas eu vou só voltar aqui com a minha tela se puder Ok, eu vou tirar Muito bem Então acabamos de ver aqui a palestra do Jorge nessa excelente palestra a maratona continua certo? Amanhã nós vamos ter uma discussão bastante interessante sobre ética e leis da inteligência artificial ok? Essa discussão nós vemos tem muitos advogados aí participando e juristas também conectados na nossa maratona e amanhã o professor Eduardo Magrani vai nos abrilhantar ele é um especialista nesse assunto nessa matéria e portanto é um assunto que vira todas as apresentações a questão da ética está presente então nós vamos ter amanhã um dia inteirinho dedicado somente a isso eu queria também comentar com vocês que atendendo aí aos pedidos nós vamos estender o desconto para o certificado da Foundation da AI Technologies Foundation até hoje tá certo? já foi colocado aí no chat quem quiser fazer esse certificado essa certificação que está sensacional são quatro módulos um de RPA um de Machine Learning um de Visão Computacional e um de NLP está excelente está quase lotada a turma certo? e nós devido aos assistentes pedidos de quem está a participar da maratona vai poder fazer ainda hoje até as 10 horas no Brasil até as 2 horas em Portugal com o código 258 hoje 258 hoje tudo junto é o código para você poder ainda obter o desconto que é no caso de 258 reais em moeda do Brasil então quem quiser ainda tiver interesse corre lá porque está se esgotando e não tem mais choro certo? vai acabar não tem mais desconto somente depois o preço o preço cheio tá bem? então eu quero mais uma vez agradecer a todos a presença a participação espero que estejam aproveitando a maratona e amanhã temos mais eu quero também deixar só o agradecimento aqui ao nosso patrocinador a Liga Consulting Europe que está nos apoiando fortemente durante toda essa jornada da maratona e lembre-se inscreva-se no canal dê o like na palestra e mais uma vez quem quiser rever essa apresentação com mais calma elas vão ficar todas disponíveis no canal nesse canal do Conexões Inteligentes da ITUA tá bem? aproveitem ao máximo um grande abraço e até amanhã um grande abraço e até amanhã